Dentro das originalidades do fado tradicional, variações musicais são subejamente conhecidas. O compositor faz uma música e o músico faz variações sobre elas, ou seja, conta a história à sua maneira, em linguagem musical. Mas um dia passou uma ideia maluca pela cabeça de fazer variações sobre a letra e não sobre a música. Então fui buscar um fado, que é o meu momento, na viela, letra do Dr. Guilherme Pereira da Rosa, e depois, em vez de fazer variações à viola e à guitarra, fiz variações à viela. Fado de cravo em sol, fadarinho, já sabes isto, é que é depois a dar a luz. O que é que é importante que o barque é ao primeiro, porque ele tem cada um G, que você é depois dadem. – Veste só depois. – Este é progresso. O túnel é para fazer variações, e o outro é para吗. O que é que é importante que a gente tentasse ver? – pallet. – Ok. A música de Fábio Gravo está aqui Foi composta por Alfredo Marcelo Fui de Viena em Viena Numa vez cortei com beba Me queima, me enfeitiza Sob a luz de um candeeiro Um candeeiro tristonho Nas trevas são o sonho de promessas vã Ao lado, a mulher da vida Da morte vencida todas as manhãs Sombra que assombra e magoa Chaga da Lisboa Está toda um bocado Irta naquele museu Lá vale o foco inteiro Pois toda ela quer levar Parvorei com a ángel Um certo é perfeito isto Qualquer homem assume Pois confesso que aguardei Aguardei sim, mas vendido Já aprendido de ter encontrado Pois senti amargo, ferro, amargo e cruel Ao lado de um ser especial Olhei para aquele rosto Pintado sem gosto Máscara lhes aduma E acabonhado escurei Corando por ela Não avancei O convite confusou Em vez disso No entanto No seu rosto Só vi pranto Só vi desgosto E descrença Fui-me embora Amargurado Amargurado Não diz Adoro Como que fiz Lá e a volta E andei Arranhando Uma noite fora Mal dizendo Na hora em que me cruzei Com aquela forma de esfoque Que me fazia um enorme Espetro de indiferença Aquele vulto Especa Caravado Mas eu falo Não é sempre o que se pensa Ainda recorro A porta A visão Que algo ia me pôr No ardeiro A mulher perdida A pena Que me desgarra Desgarra E rasga as entranhas Verzenas Tamanhas de infanto Trama Trama no palco Das ruas Silenciosas Nuas Da minha cidade Cidadão de morador Do fado menor Da gente Caída Essa dor Que um peito amarga Só me lembra Uma guitarra Que te deixa Que me desgarra A pena Que me desgarra Só me lembra Tamanhas de infitar Uma guitarra De chorar Que me desgarra Pena esta fita Obrigado.